Mega dia dos pais é, aqui no Mega Shop, conta pra gente, Maiara. É isso aí, aqui no Mega Shop você encontra camisetas a partir de R$ 29,90, são várias cores e vários modelos, camisas polo a partir de R$ 49,90, elas estão lindas, uma diversidade incrível de tênis a partir de R$ 49,90, tem vários modelos, várias cores e várias marcas. É isso aí, aqui também você encontra camisas, olha só, cada uma mais bonita que a outra, não é isso, Maiara? Tem várias camisas a partir de R$ 69,90 aqui no Vale Sul. E outros kits também pro dia do seu pai. São diversas opções de kit com até 30% de desconto, vem pra cá conferir. E lembrando que aqui é loja de fábrica. Da Alpargatas. E vocês trabalham com várias marcas. Diversas marcas, Topper, Rainha, Mizuno, Timbalan e Havaianas. São muitos itens aqui na loja, quantos, Maiara? Mais de 30 mil itens aqui na loja. É isso aí, e o melhor, a forma de pagamento, escuta só. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. E onde fica o Mega Shop? Aqui no Vale Sul. Tá esperando o que? Dia dos Pais é aqui no Mega Shop. Oportunidade para toda a família. É isso aí. Vem.